Chama papai, vai, vai, balança pro moinho Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas bota na pressão Se forró de verdade, aumenta o som do paridão A galera do interior é foda Respeito o meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma, que vá ver se não tem A galera do interior é foda Respeito o meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma, que vá ver se não tem hora Chama a menina R.N. Gravações Campeão, S.G.M. Se forró de verdade, aumenta o som do paridão Bem-vindo, quem dá vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas bota na pressão Se forró de verdade, aumenta o som do paridão A galera do interior é foda Respeito o meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma, que vá ver se não tem hora Chama a menina Chama a menina Em nome de Filho Zon Equipe R.D.S.T.C.D.s Mateus Divulgações de Poranga, Ceará Canal de Únion Freitas Falando que está no CD de Missão, Ceará Janderson de Maracanãú De Paredão, GG Tem festinha lá em casa, pode chamar da amiga O baridão já tá ligado na beira da piscina O pezinho já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa, pode chamar da amiga O baridão já tá ligado na beira da piscina O pezinho já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Dindindindonodon, Dindindindonodon A galera me dança, escuta nesse som Dindindindonodon, Dindindindonodon A galera me dança, escuta nesse som Em nome de Filho Zon Eduardo C.B. de Sucesso E Paredinha Fim de Céu O pezinho já tá ligado na beira da piscina O pezinho já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Tem festinha lá em casa, pode chamar da amiga O baridão já tá ligado na beira da piscina O pezinho já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é Dindindindonodon, Dindindindonodon A galera me dança, escuta nesse som Dindindindindonodon, Dindindindonodon A galera me dança, escuta nesse som Dindindindonodon, Dindindindonodon A galera me dança, escuta nesse som Dindindindonodon, Dindindindonodon Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Que era dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Que era dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela não dá de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor qualidade do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela não dá de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor qualidade do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Que era dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Que era dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela não dá de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor qualidade do mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando Foi a noite toda assim Ela não dá de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor qualidade do mundo eu garanto É dançar porra beijando Canal de Freitas Paredão Chaponi Negra Paredão Fraguloso Júnior Dalondes Ari Dalondes Francisco Oliveira Gravações DJ Mário Gomes Equipe F7 CD Igor Carvalho Divulgações De Caxias Maranhão A culpa é de Filho Sonho E a regravações Cheguei às quatro da manhã Com cheiro de bebida Ela notou na hora Deixei eu abrir o portão E pra completar Jogou minhas coisas fora Cheguei às quatro da manhã Com cheiro de bebida Ela notou na hora Deixei eu abrir o portão E pra completar Jogou minhas coisas fora Abre o portão amor Abre o portão paixão Perdoa o doido querida Não vou fazer isso mais não Eu não perdoa amor Eu te levei a sério Quando eu só vou Te dei mais duas chances Só de perdição Vacilou Vacilou Eu não perdoa amor Eu te levei a sério Quando eu só vou com Te dei mais duas chances Só de perdição Vacilou Vacilou Ah, porrada é mais forte Ei, pra mim Eu tô no Black House Matheus e Brasões de Fora E o Ceará RB770 Cheguei às quatro da manhã Com cheiro de bebida Ela notou na hora Deixei eu abrir o portão E pra completar Jogou minhas coisas fora Cheguei às quatro da manhã Com cheiro de bebida Ela notou na hora Deixei eu abrir o portão E pra completar Jogou minhas coisas fora Abre o portão, amor Abre o portão, paixão Perdoa o dor de ferida Não vou fazer isso mais não Eu não perdoa amor Eu te levei a sério e você só brincou Te dei mais uma chance Só de perdição Vacilou Vacilou Eu não perdoa amor Eu te levei a sério e você só brincou Te dei mais uma chance Só de perdição Vacilou Vacilou Alô parceiro Alô parceiro Alô sério Magnata Tamo junto Alô Diogo Divulgações De Cor Jeff Divulgações De Sergipe Jonas Da mídia Henrique Da mídia Baredão Marcos Braga Matheus Baredinha Estranho Alô Diego Galera Massa Da Beat Show Rádio Rádio Eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Rá, 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 eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do bar R$7,00 Tudo vai bebendo A mulher tá me ligando Me ameaçando Me ameaçando Agora que fico bom Começo com duas tardes Só volto mais tarde Só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar minha gelada Jogar conversa fora com minha galera Eu tô casado mas eu não tô morto Pode externear mas eu não vou voltar Rá, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Rá, 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 eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do bar Rá, 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 eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do bar Rá, 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 eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do bar A culpa é de quem não sonha em conhece Esse aqui é o Divulgações Marcelo Divulgações Tô no bar bevendo A mulher tá me ligando Me ameaçando Me ameaçando Agora que tem o bloco completo foi tua grade Só volto mais tarde, só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assunto Eu acho de uma menjelada Jogar conversa fora com minha galera Eu tô casado mas eu não vou Pode espremear mas eu não vou voltar Eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do bar Quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do bar Não nasceu mulher pra me tirar do bar Tá séria? Eu te falei como eu era Vacilou, não me respeitou Chegou a hora, esse amor já era Não quero mais nenhuma chance Tô estressada com esse lance Tô nem aí como as coisas vão ficar Meu coração mandou pra você Eu não vou voltar Chama meu blackout, olha a versão Você brincou com coisa séria, eu te falei como eu era Vacilou, não me respeitou, chegou a hora, esse amor já era Não quero mais nenhuma chance, tô estressada com esse lance Tô nem aí como as coisas vão ficar, meu coração mandou pra você não vou voltar Tá decidido, tá, não vou mais acertar Tá enganado se achar que vou sofrer, quando a ficha cair eu que vou rir de você Enganado tá, não vou mais acertar Tá enganado se achar que vou sofrer, quando a ficha cair eu que vou rir de você Eh, eh, eh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.